Pessoal, aproveita para curtir os vídeos, tudo isso, compartilha, se inscreve no canal, a gente é gente boa, tudo isso, e curta o vídeo da Casa na Árvore, todos os vídeos que tiver no seu YouTube, vai lá curtir. Um beijo meus amores, se inscreve no canal e aproveita a família, lê um livro com a sua família, joga um jogo, mostra esse vídeo para alguém da sua família, tchau, curte o vídeo da Casa na Árvore, e o vídeo do Hamilton que está lá no TikTok, solta quase bombando.